Música Oi pessoal, eu estou aqui na Consigência Cristã Eu fiquei de gravar algumas coisas pra vocês, mas eu morro de vergonha gente, isso não dá muito certo pra mim Mas eu vou tentar filmar, o evento está muito bom, depois eu explico mais ou menos pra vocês, pra quem quer ver ano que vem Porque é um evento que vale muito a pena, eu acho que a nível nacional é o maior evento, sabe, que reúne mais prelegiores Que tem mais gente do Brasil inteiro, a livraria está incrível, eu comprei vários livros, não pra mim, porque eu disse que não ia comprar livros esse ano Mas comprei vários pra dar de presente, porque vale a pena mesmo comprar aqui Eu vou tentar filmar as pessoas também, pra vocês verem a quantidade de pessoas que tem aqui Realmente é um evento que vale muito a pena, dura uma semana inteira praticamente, a semana e o período do carnaval E é uma opção fantástica, sabe, pra você vir passar o carnaval aqui Tem pregação de manhã e de tarde e de noite, tem palestrantes incríveis As palestras da tarde tem temas sensacionais, mas tarde tem uma sobre literatura, gente Com o Jonas Madureira, imagina aí uma palestra sobre literatura com o Jonas Madureira E eu estou muito animada às pregações da noite Tem pessoas como o Eber Campos, o pai e o filho também Agora pela manhã a gente teve o Adalto Lourenço, que foi incrível Então o nível das pregações é altíssimo, é um evento que realmente vale muito a pena Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui as principais coisas e fazer um videozinho pra vocês Pessoal, eu vou tentar filmar aqui um pouquinho da livraria Aqui na Fiel a gente tem muito desconto, tá valendo muito a pena A maioria que eu comprei foi aqui, ó Gente, esse livro aqui, ó, tipo, esse livro Deus é Santo, tá 6 reais Eu comprei alguns pra dar de presente Eu disse, né, que o grande lance daqui é comprar os livros pra dar de presente Porque realmente tá bem barato, tem muito livro da Fiel bom As outras editoras também tão com desconto bem bom, mas aqui são os que tão, assim, melhores Gente, aqui ó, o pessoal da minha caravana Que tá fingindo espontaneidade, mas todos bem cultos aqui Gente, minha caravana é maravilhosa Essa caravana se chama Super Top Pra vocês verem como essa caravana é boa Todo mundo aqui aproveitando a livraria Gente, meus amigos são muito consumistas literários Diga aí que você gastou todo o seu dinheiro Gastou mais 300 reais, gente Ele tem mais 300 reais pra gastar em livro Olha aí Gente, me patrocine, eu quero muito Gente, minha amiga Sandy, ela quer muito esse livro, gente Por favor, por favor, eu dou churros pra vocês A Gabi lê, ela faz tutorial e depois me dá de presente Mas eu quero muito, assim, por favor Olha aí Gente, eu tô aqui no stand Eu disse pra vocês, né, que eu não ia comprar livros Mas eu comprei só algumas coisas pra dar de presente e tal Mas a livraria tá muito massa Eu acho que é uma das melhores coisas aqui da consciência cristã Porque num intervalo aí de uma palestra e outra De uma pregação e outra Você vem aqui e você... Vale, gente, olha aqui o Sabedoria e Prodígios Pois é, então tem muita coisa legal Que vale bastante a pena Se você vem, por exemplo, ano que vem Já dá pra você juntar dinheiro o ano inteiro Pra poder comprar, sabe? Porque tem muito desconto bom As encarnadas e as ambulâncias Espero que a verdade revelada de Deus, objetiva, possa ser vista na sua vida de forma concreta A sua política prática que as pessoas possam observar E isso vai criar credibilidade Que aquelas possam ouvir o que você tem a dizer E aquilo que você falar vai ter peso Porque está respaldada pela realidade de quem você é Transformado pela graça de Deus E pra mim esse talvez seja o maior desafio que nós temos em nossa época Não existe a possibilidade de uma mente ser autônoma De uma mente ser senhora de si mesma Todas as mentes Até mesmo a dos anjos Todas elas, sem exceção Elas pertencem a um Senhor Música 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 Tchau.